Ele foi ex-militar, ele fez o ano obrigatório, aí eu pedi pra ele entregar pra minha avó, né? Caramba, que emoção, né? Ele veio com a dificuldade que ele teve, ele veio aqui e eu senti que ele tava emocionado. Você chamou ele por quê? Sua mãe e seu pai? Não, eles pais são separados, então eu senti que ele tinha que ser meu avô. Ah, é? E seus pais não ficaram sentidos por isso, não? Não, eles não, eles ficaram felizes, né? Ainda mais de eu estar aqui, eles poderiam estar junto comigo também, foi bom. Foi bom, cara, legal isso, é uma homenagem que você fez pra ele. Ele foi do exército ou da polícia? Ele foi do exército, no Maranhão. Exército, no Maranhão. Sim, senhor. Ele ficou um ano só. Sim, senhor. Legal. Parabéns pela atitude, viu? Valeu. Agora os atiradores, então, todos agora já receberam a boina, os familiares entraram aqui, entregaram a boina e agora sim a gente pode dizer que o tiro de guerra está formado, ó. Todos eles uniformizados, devidamente uniformizados, com o símbolo do tiro de guerra, com a boina. Vai ter momento, claro, que eles vão usar o gorro em algumas instruções, mas quando eles forem andar na rua, fazer alguma missão, vai ser com a boina. O primeiro sargento, soma a vila, chefe da instrução do tiro de guerra, 02-072, Santo André, fará o uso da palavra. Já está numa posição, posição descansar, já prenderam um mês só de tiro de guerra, duas horas por dia, hein?